Agora vamos direto pra Campo Grande. Thaís Sintra tem informações sobre um homem que morreu em via pública depois de ter aí uma parada cardiorrespiratória. É com você, Thaís. Opa! Ele foi identificado como Reinaldo Rodrigues, de 43 anos, que passou mal enquanto ia para o trabalho de bicicleta agora pela manhã. Segundo informações de algumas testemunhas que estavam no local, ele era bastante conhecido na região, inclusive era casado e tinha duas filhas. A equipe de urgência, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, esteve no local para prestar os primeiros socorros, inclusive ficaram mais de 50 minutos tentando reanimá-lo, mas infelizmente ele faleceu. Segundo o SAMU, ele teve uma parada cardiorrespiratória, mas a perícia permanece no local para fazer mais análise.